O trabalho é grande. São nesses tachos que a Maria Rita prepara os doces que vão ser servidos na posse do presidente eleito Lula no dia 1º de janeiro. Motivo de orgulho para a moradora de Carmo do Rio Claro. Muito importante para mim, principalmente para a nossa cidade, né Vanessa Carmo do Rio Claro, que tem esse doce tão especial, que são artesanal, feito com muito amor e carinho, bordado à mão e de frutas, né? E que é considerado também vegano. A encomenda dos doces foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores. Doces cristalizados de abóbora, figo, figo com ameixa e abacaxi, bordados um a um. São 90 quilos de doces, o que dá aproximadamente 4.500 unidades encomendadas para a posse. Comecei na semana passada, que a gente tem os detalhes, né? Bordar, ferver, né? Que tem que ser tudo por etapa. Esse doce cristalizado a gente não faz um dia para o outro, né? Então é sempre ferver três dias, depois vem a bater, né? Secar, né? E estamos seguindo. Vamos enviar via correio, né? Já conversei lá no correio, já está tudo certinho, né? Para dar conta, Rita teve de contratar mais ajuda. A doceira se diz feliz em poder servir com os doces para os convidados do presidente eleito. Sim, sempre o Senado, o Bifê de lá, né? Tem pedido para eventos, homenagens, aniversários. E agora me pediram para a posse do presidente e demais convidados.